No início a gente falou no foda, né? Tinho falou na poesia dele Que Leonardo DiCaprio ganhou o Oscar No começo do ano Foi um negócio marcante Porque ninguém botava fé, né? Leonardo DiCaprio ganha o Oscar É tipo vitória ser campeão brasileiro A galera ficava na onda assim Porra, quando rolar essa viagem Vai acabar um bocado de piada Vai ser tanta piada que acabou Né? Mas o que mais me marcou no Oscar Não foi Leonardo DiCaprio ganhar Não Foi Silvestre Elisthaloni Ter sido indicado ao Oscar Silvestre Elisthaloni Ele já tinha sido indicado A Oscar nos anos 70 Quando ele fez Rock 1 E agora ele foi indicado de novo Por fazer Rock 7 Acho que o pessoal da academia Não entendeu, mas o Estaloni não está atuando, gente Rock, o cara fica famoso Porque ele fez Rock Rambo Aí ele fez Rock Depois ele fez Rambo E aí teve um filme de Rock Depois Rambo Aí ele fez Rock Depois ele fez o quê? Rambo Não tem surpresa É só esses dois mesmo Foda, né, velho? Também fiquei o cara que perdeu Para o Leonardo DiCaprio Foi fora Que foi o maluco Que fez um filme chamado A Garota Dinamarquesa Né? Mas por sinal Um filme muito bom Um filme muito bonito Que mostra a história Do primeiro Da primeira transexual do mundo Né? Primeira pessoa que operou Para trocar de sexo Foi essa Garota Dinamarquesa Mas eu fiquei meio chateado Com a indicação do cara Para o Oscar Porque ele era assim Porra, esse cara merece ganhar um Oscar Ele é um homem E está praticamente Uma mulher no filme Eu pensei Porra, ninguém passa na mão Nelde A gente tribui no Oscar Por que que esse cara vai ganhar? Está errado essa porra Não pode, né, velho?